A escolha de novos líderes políticos é para o juiz José Luís da Cruz Vilaça uma clara vontade de penalizar os que estavam no poder ao mesmo tempo que se aposta numa nova equipa. Parece-me claro que os resultados de algumas eleições recentes, designadamente em França e na Grécia, demonstram que os eleitores quiseram penalizar aqueles que estavam a governar, assumindo a responsabilidade difícil de governar nestas circunstâncias, quiseram penalizá-los. Eu não vejo grande solução para a Grécia, sinceramente, e portanto, inclusive dado o sofrimento do povo grego, eu tenho a impressão que das duas uma, quer dizer, ou a Europa se assume e se assume nesse sentido federal, ou então de facto vamos chegar à conclusão que essa tal mudança de natureza e de objetivos que há pouco referi, que tem vindo a verificar-se desde o último alargamento, vai conduzir a um resultado que de facto é uma realidade de integração que já não é aquela com que os fundadores sonharam. O juiz proposto pelo governo para o Tribunal de Justiça da União Europeia defende assim rigor e realismo na hora de analisar o futuro da Europa. Uma união de Estados soberanos, hoje em dia com 27, em breve com 28, com a adição da Croácia e depois veremos, não levanta os mesmos problemas que uma comunidade europeia de 6, 9, 10 ou 12 Estados-membros. Portanto, temos de enfrentar isso com realismo, com rigor, com determinação. É evidente que esse é um desafio que se põe aos políticos que fazem a Europa em cada momento. Um olhar sobre o futuro da Europa no âmbito do Colóquio Internacional sobre Cidadania e Solidariedade na União Europeia, que decorre na Escola de Direito da Universidade de Minho, até 12 de maio.